Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Descobre aí o meu canal do vídeo pra vocês E hoje que eu trago pra vocês Mais uma treta de transição pública, malandro Tô gostado do vídeo, deixa um like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal, desculpe se é rejeitado Galera, é um canal focado de até 500 jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro E é o seguinte, mano, eu tô aqui numa transição pública Com um carinha que parou do meu lado, cara Ele tá me dando uma carona de moto pra chegar Ali no meio da galera Tem muito nego se matando ali, mano Então pra lá que a gente vai mesmo, certo? E galera, eu queria lembrar, senhores, que não tem nada contra comando de ninguém Certo? O meu canal não é um canal de jogador Nem um canal de comando, meu canal é um canal Que eu gravo coisas que eu me divirto, certo? Tem um cara oculto aqui, olha, vocês viram? Nossa, ele matou o cara, mano Olha aqui, ó, tá? Ele tá oculto, mano Tem dois aqui, ó Eu vou tirar desse passeio e vou matar esse porra Vingador dog e batata não sei o que Batata alan Beleza E é o seguinte, galera, eu quero deixar um recado pros senhores O primeiro link da descrição do vídeo É o link do meu canal secundário O meu canal secundário, ele é focado em E aí de vlog, mas só vou estar trazendo quando eu comprar equipamentos Belezinha, deixa eu ficar oculto aqui também Que os caras estão como Cavalo, meu irmão E galera O meu canal secundário tá chegando agora em 1.200 inscritos Então se vocês puderem me ajudar se inscrevendo lá Ficarei muito agradecido E tem meus canais parceiros também Tem o canal do Bruno Allan Tem o canal da Alice Deixa eu ver, o que mais? Tem o canal do Nerd Pedreiro, cara Muito legal esse canal, ele é pequeno ainda Se puderem dar uma olhada lá Comentem no último vídeo deles Vim pelo canal do Excluído Game Vocês vão gostar bastante, cara Pra quem não sabe, o canal do Nerd Pedreiro É um canal da cultura geek e tal Tipo coisas de anime, tá ligado? Série, sem negócios assim Eles vão em eventos e gravam Muito legal Uma zoeira muito legal, mano Sério E é o seguinte, manos Agora a gente já Deu os nossos recadinhos Agora, bora procurar nego aí e tal Lembrando, senhores, caso queiram jogar comigo O link do meu comando tá na descrição do vídeo Eu tô no comando, certo? Tá na descrição do vídeo, meu irmão É só solicitar lá que eu aceito Belezinha E agora, cadê de vagabundo daqui, hein? O piloto Crazy tá ali Eu vou chegar ali, velho, na moral Uma organização ativou a organização fantasma Tem que ter cuidado com esses caras que estão ocultos, mano Na moral Ah, eu também tô oculto, né? Tá noz Fiquei oculto por causa dos carinhas lá que estavam ocultos O Vingador, eu acho Sei lá Cara, meu controle tá Tá meio ferradinho, na moral E esse cara aqui é amigo, é? Olha o piloto Crazy matou o Vingador Dog Onde é esse porra tão? Ah, achei, achei, achei Eles nasceram de volta ali Eu vou convidar pra organização aqui Amigos e comando Belezinha Vou atrás deles ali Mano, não sei de quem é essa motinha aqui, não Na moral Sei que eu tô como? No grau, meu irmão Pronto, cheguei aqui perto dos caras Eu vou matar na faquinha, sim Pela zoeira Ah, mano, sério? Tinha um cara oculto atrás de mim Tal de Sandy e Emine Ah, não acredito nisso Tudo bem, cara Agora ele apareceu ali Eu não sei se ele tava oculto ou não Eu sei que esse cara é mó safado, na moral Esse matou E morreu Ah, não Ele tá embaixo Tá em cima, quer dizer Em cima do prédio Olhando pra baixo Tem que ter cuidado com esses carinhas, irmãos Porque eles estão todos juntos Estão em organização aí Aí fica como? Fica foda, meu irmão Matei? Matei? Boa, meu garoto Ah, não Eu vou morrer Ai, mano Droga Eu pensei que eu ia contar com a sorte de a mira dele ir na polícia Mas foi em mim, cara Que sacanagem, hein Na moral Guerrinha de organização E olha no que deu Boa, Ramon matou ele Mas ele matou o Ramon Deixa eu tirar essa polícia aqui Porra Ah, sério? Sobe aqui, então Ah Viu o personagem dele capotando, mano? Meu Deus Toma, seu otário Batata Alan 403 Ah, são todos do mesmo comando Comando Viking Vink Ving, sei lá Pensei que era viking Olha a polícia, cara Ah, olha a polícia, mano Eu pensei que era um jogador Por isso que eu vim pra cá Tá tudo bugado, mano No meu GTA Internet Sei lá que merda Tá acontecendo aqui Vai, mano Mata ele Mata ele Mata ele Meu Deus Cara, muito cego Eu tava na frente dele, mano Era só ele tacar no chão Como é que ele errou essa merda ainda? Não, cara Cê é burro Matei? Ah, acende enemy Isso tá fora do radar Meu Deus O cara quer ficar pausado Mas não quer ficar no passivo Ah não, muito fraco Guerrinha tá doido Por causa da polícia Aqui, mano Na moral Olha, acende enemy Isso tá fora do radar Tem que ter cuidado com esse cara Acho que eu achei ele ali É ele ali? Não, é a polícia Deixa eu ligar pro ledster aqui Só pra me ficar oculto também Porque eu não quero morrer Pra ninguém oculto Na moral Olha, acende ali Acende enemy Isso tá fora do radar Tem que ter cuidado com esse porra aí Não, pilote crazy Porra, cara Aff, mano Espero que tenha sido de propósito Na moral Toma, seu otário Ah, beleza crazy De boa Ah, eu tô Ah, eu não tô mais oculto agora Tretinha doida, mano Até que esses caras Não são muito fortes, não Olha esse rebelde Toma, seu porra Eita, porra Caí até na água aqui Só vamos 3 a 1 Belezinha Deixa eu ver aqui O carinho que mudou a mensagem aqui pra mim NDML Ah, nossa Grande coisa Beleza Os fodas do GTA ativaram Isso é fantasma Ah, sério Conta uma novidade que esses caras não façam aí Eu sei que vocês curtem pra caralho Que eu ando em primeira pessoa Corro em primeira pessoa Faço tudo em primeira pessoa Por isso que eu tô Fazendo isso aqui pra vocês Eu vou atrás de send enemy aí Tem alguém atrás de mim Tô ouvindo barulho de tiro Ah, não Ah, não Muito fraco Portuga Killer Meu Deus Será esse o Portuga Pro O cara quer jogar de teleguiado Mas ele não sabe jogar de teleguiado Nem eu Batatei aqui Observe esses carinha oculto aí Querendo matar na arma Olha o cara ali Eu passo de carro Ai, vai voltar pra mim Olha o Olha o Batata Ving aí Olha o oculto do radar Que beleza, hein Porra, mano Eu senti ela de pistola no cara Tô de zoeira Puta que pariu Ah, sério Que esse moleque vai ficar oculto Cadê ele? Ele ativou o fantasma Meu Deus Que lixo Vai, mata o culto aí Seu otário Olha aí Ah, mano Meu Deus Olha o cara ali Ah Não Esse cara aí É o Prozão, né Matando de teleguiado Oculto Fazendo a porra toda Oculto, mano Meu Deus Olha Vocês verem aí De sniper e oculto Que beleza, hein Aí Apareceu agora o fodão Será que tá aguentando um tiro, cara? De sniper Ihhh Tá se escondendo Ah, não Olha Ficou oculto do radar, mano Meu Deus Não Ó Ó Oculto Sem DM Ele descontou a kill dele na faca Oculto Meu Deus, cara Olá, amiguinho Tudo bem? Galera Se vocês quiserem adicionar esses caras aí, olha Quiserem adicionar esses caras aí Pode adicionar aí, mano Mano Cara, que lixo Na moral É sério Muito lixo O Sand de enemy está matando o oculto Pra ver se ele recupera o placar, mano Meu Deus Deixa eu convidar mais membro do comando Amigos E comando Ah, sério? Tudo bem Não há membro do comando Disponível para trabalhar com as sociales Tudo bem Meu amiguinho Sem DM ali Quem foi que me matou? Quem foi que me matou? Não apareceu Será que foi ele? Matei também Bom Acho que agora dá pra jogar mais sussu Cara, teve que matar o oculto, mano Pra ver se segurava o placar Meu Deus Toma esse outro trouxa É uma boa galerinha Bora lá Os caras querem que eu apele, mano Por mim, tá sussu Xuxu, beleza Português é killer e matou o chefe califa Ok Lança granada Tenda guiado E adesiva Eu ia convidar a galera pra minha organização Mas acho que a gente tá com organização já Olha o cara, mano O IPM tá oculto O Sand tá oculto De novo no mapa, mano Meu Deus Deixa ele ser lixo, cara Olha aí Olha aí, ó Esse ocultão aí, ó Boa carai Coitado dos carinhas Tem que jogar o oculto Pra ver se consegue melhorar a placar Sério? Olha aí, olha O isoladão Aff Vou jogar mais um pouquinho Que esses caras aqui, véi Eu vou parar de jogar com esse isolado aqui Ah, agora eu meio aqui, ó Sei que eu ia matar ele atirando teleguiado no carro Mas não matei Esse trouxa morre aí Porra, pegaram na minha frente Tem que ficar ligado com esse isolado aí Que tá perto da gente oculto aí, olha Não, não vai pra aí não, cara Tem mina, mina Mano, cadê os caras aqui Acho que eles sumiram Bom, os senhores viram o nível do cara, né Toma Os senhores viram o nível dos caras aí, né, véi Desse cara, principalmente aí Desse otário O cara tem que ficar Oculto, mano Pra conseguir matar a gente Fazer o que, né É a vida Olha aí Falando no isolado ali, ó Mataram Matar esse fera aqui só pra Ô, caralho Calma aí, que eu tô meio cego, véi Ah, se matou Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui, certo? Espero que os senhores tenham gostado Se gostarem, não se esqueçam de avaliar com o gostei de vocês, certo? Isso vai ajudar bastante Se puderem, divulguem meu canal pra um amigo de vocês aí Se não for inscrito, se inscreve aí, tchau E galera, é o seguinte, manos Na descrição do vídeo tá minhas redes sociais Meu Facebook, meu Instagram E entre outras redes sociais Então, pra quem Contra o resultado pra esse cara aí Sei lá, agora que eu fui ver ele Que riria Tá até bugado essa porra Então, galera, é isso Valeu, falou e Até a próxima Passivo Nossa Tchau Tchau Tchau